Bom dia gente, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 7 de setembro, todo mundo curtindo o feriado e eu aqui trabalhando. Estou começando gente, a mudança. E olha só. Caixa, caixa, roupa. Deixa eu virar a câmera pra vocês verem. Roupa, 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 caixa, caixa, mais caixa. Então, hoje eu tirei tudo do guarda-roupa porque vai vir um homem pra poder desmontar meu guarda-roupa e já montar até umas coisas pra lá em cima desse guarda-roupa que ainda tem que tirar. Meu quarto tá uma bagunça, mas ignore, mas ignore porque eu tô de mudança. Então, e é isso gente, vou começar a gravar pra vocês, esse vlog, pra vocês acompanharem minha mudança também, pra eu ficar guardado pra mim de recordação também, que eu vou sentir muita, muita falta dessa caixa. Então, vamos lá, começar? Bom gente, já diminuiu a bagunça, só falta só isso daqui. E vamos carregar a mudança. Agora eu botei a escada aqui, não reparem minhas unhas, gente, mudão sem a tristeza. Botei a escada aqui, vou tirar aquelas coisas lá de cima e passar um pano. Aqui já saiu praticamente tudo, falta levar esse espelho, aquilo, 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 falta levar praticamente tudo, né? Aí, chegando por aqui, começa mais bagunça de caixa, vou tirar coisa daqui, vou tirar coisa dali, pra começar a botar em caixas, que tem mais caixa ali fora, pra começar a levar. Gente, a cozinha, hoje eu comecei a tirar as coisas ali, de cima, dali, daqui, de dentro do armário, falta tirar esses potes, tá vendo? Isso tudo, quando chegar lá, vou ter que limpar, só a geladeira que eu vou limpar antes de ir, tá vendo que tem mais coisas, tá vendo? Tudo com gordura, fica de, por causa disso aqui também não tem aquela, como é que se fala, só tem a janela lá e lá, então não fica tão coisa. Ali tem umas coisas pra poder lavar, umas coisas ainda pra poder botar na sacola, tem aqui ainda que tá bagunçado, eu só vou tirar as coisas dessa mesa, botar no chão. Porque eu tenho que ver muita coisa, aqui tem mais caixa ainda pra poder encaixotar as coisas. Bom, gente, já saiu aquela bagunça e voltou mais, o quarto tá praticamente livre. Fiz mais umas arrumações aqui, outras ali, que dali eu vou poder lavar, umas coisas pra poder jogar fora, um monte de coisa ali, armário, coisa, geladeira pra poder limpar. Minha cachorrinha, e esse quarto aqui, ainda falta mexer nele pra tirar um pouco de coisa daqui. E desabafo, gente, fazer mudança praticamente sozinha, quase ninguém vai poder ajudar. Não sei ficar pedindo ajuda dos outros, pior coisa que existe, né, você pede ajuda, mas não sei o que, então, eu prefiro fazer as coisas sozinha. Mas, deixa eu deitar, gente, o menino que ia desmontar no guarda-roupa, não veio o telefone que ele me deu, nem é dele. Então, eu tinha marcado pra duas horas, tirei tudinho no guarda-roupa ontem, limpei, e não veio, né. Então, amanhã, eu vou atrás de outra pessoa, pra poder desmontar. Agora, eu vou levar mais umas coisinhas e descansar, gente, pra depois limpar aquelas coisas de lá, que amanhã vai vir as pessoas pra poder levar pra outra casa, pra mim, né. Mas é isso, né, tô morta, 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 descansada, e vamos continuar trabalhando. Bom dia, gente, hoje é quinta-feira, hoje já é dia 8, tá vendo, a cozinha minha já tá toda desmontada. Ontem eu acabei que eu não continuei gravando pra vocês, mostrando mais coisas, né, porque vocês viram meu desabafo, né. É, mas eu agora tô ajeitando, agora cedo vou começar a ajeitar mais coisas, né, das coisas mudando também, e hoje eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Lavei aquela loucinha que tava aqui, pra deixar secar pra poder levar pra outra casa, limpei o fogão, limpei a geladeira, limpei o armário, não foi aquela limpeza toda, não, porque ainda tá precisando de uma faxina, mas isso daí eu vou faxinar lá na outra casa. Então, já tá quase acabando. Tem esse lixo pra poder jogar fora também. Bom, gente, o quarto já tá puro, aqui só falta o sofá, a estante pra poder levar. Aqui, o guarda-roupa, o menino vem hoje pra poder desmontar. Ele veio ontem, gente, explicação, ele veio ontem, mas ele não me achou. Então, fui lá, conversei com ele. Então, tem aqui, pra poder tirar, aqui pra poder tirar. Listo pra poder jogar fora. Volto no meu computador pra poder tirar. E aqui. Bom, gente, esse foi o vlog aí das coisas. Agora, essas coisas aqui, vai começar a ir pra lá. E só fica pouca coisa pra poder tirar, né? Então, agora eu vou começar depois a gravar um outro vlog pra vocês, armando a bagunça lá, né? Ou me despedindo aqui da minha casinha. Minha. Ai. Chega do meu coração, né? Mas, o menino não tinha vindo, porque ele veio. Eu fiquei lá um pouquinho lá, esperando lá na frente, só que ele não apareceu. Acabou desencontrando a hora, que eu tava carregando as coisas. Então, hoje, 5 horas, vai vir o pessoal aqui pra poder tirar. As coisas mais pesadas, né? E o menino desmontar o guarda-roupa. E depois, eu vou começar o vlog arrumando a bagunça. Tá bom? E hoje eu vou pedindo pra vocês se inscreverem no canal. Tem muito conteúdo legal agora nesse canal, né? E eu tô morta, descansada. Então, eu tô querendo compartilhar tudo com vocês. Minha unha tá acabada. Tá tudo feio. Eu tô feia. Eu não sei porquê. Não sei se dá pra vocês verem, mas estourou um monte de bolinha em mim. Não sei se é por causa do sol. Mas, dá aquele like aí pra mim e se inscreve aqui no canal, tá? Até o próximo. Até o próximo.